Doutor Valmir dos Pobres, eu quero fazer uma pergunta a você que todo mundo quer saber, onde é a melhor clínica de Itapipoca? Doutor João Alves, é o melhor, recomendo, viu? Para todo tipo de exame aí, viu? Aí é para tudo, como aí resolve aí, é o melhor. O melhor que tem Itapipoca? O melhor que tem Itapipoca aí. Cuida, galera, quem está falando aqui é um cara que entende de tudo, é o doutor dos Pobres das Garrafadas. Itapipoca e doutor dos municípios vizinhos também, ele também faz, também faz. Mas, quem é o município próximo de Itapipoca, vem para cá para o doutor João Alves, em frente ao Hospital São Camilo, quem está falando aqui é o nosso doutor dos Pobres das Garrafadas, doutor Valmir. E por aqui só é doutor, eu sou o dos Pobres, doutor dos Pobres. Eu sou o doutor que não estudei. Mas entende. Mas eu só fiz até a classe, quando ele tinha pequena relação para comer, só fiz isso, não estudei. É o doutor Valmir da Garrafadas, fica entre o Hospital São Camilo e a clínica do doutor João. E o melhor médico é o doutor? Doutor João Alves. É show papai, estamos juntos. É comendo, é ele mesmo. Show, estamos juntos misturados, é show papai.